Obesidade. Você sabe como planejar exercícios no pilates? Então fica ligado nesse vídeo e veja as dicas que eu vou te dar. Hoje eu vou estar te mostrando passo a passo 10 exercícios para se trabalhar na obesidade. Começando pelo Reformer, vamos de Front Splits. Um exercício para trabalhar a região do glúteo, alongamento de ilhopessoas, trabalhar a mobilidade do joelho, tornozelo. A série de Footwork também pode ser muito utilizada na obesidade. O aluno deitado trabalhando membros inferiores. E você pode fazer variações. Trabalhar a flexão plantar de forma unilateral. Uma outra variação seria em rotação externa do quadril. Para trabalhar a região do glúteo médio. Na posição em pé, podemos utilizar a alça de mãos para trabalhar membros superiores. Fortalecendo e também fazendo uma variação na posição das mãos, para ativar as musculaturas, tanto da parte anterior quanto posterior. Uma maneira de alongar sobre o barrel seria utilizando a fitebol, fazendo uma flexão de tronco, levando a bola à frente e puxando, retornando à posição inicial. Agora, trabalhando flexibilidade no barrel. Leve os pés em direção à madeira e retorne à posição inicial. Repita com os dois lados. E quando o seu aluno tiver uma maior flexibilidade, vire-se em direção ao aparelho e leve o joelho acima e retorne à posição inicial. Agora, sobre a chair, vamos trabalhar os membros inferiores. Primeiro movimento em rotação externa do quadril, pé apoiado sobre o pedal, mãos sobre a barra. E depois, de frente para a chair, mãos apoiadas sobre a barra, desça o pedal em direção ao solo e retorne à posição inicial. Deitado sobre o cadilaque, faça a elevação pélvica. Ensine seu aluno a contrair posterior de coxa e glúteo na subida. E utilizando a overball, você pode fazer treinos de mobilidade de membros superiores, para poder ajudar nas atividades de vida diária do seu aluno. Peça para levar a bola às costas e pegar com a mão oposta. E depois, mude o horário. E depois, peça para fazer uma pressão sobre a overball, com os dedos, e retorne à posição. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. E não esqueça de deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!